Fala pessoal, beleza? Leandro Piovesan do programa Eu Sou Pintor. Hoje é o nosso 12º dia dessa série de 30 vídeos, um vídeo por dia. Hoje a gente vai lá para a tela do computador, eu vou mostrar para você um passo a passo de como você cria um anúncio no Facebook e Instagram. Se você ainda não assistiu o vídeo de ontem, do dia 11, eu aconselho você a dar uma olhadinha naquele vídeo primeiro, eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, dá um pulinho lá, depois você volta e assiste esse vídeo junto comigo, beleza? A gente vai fazer um passo a passo, queria que você acompanhasse lá na tela do computador agora, beleza? Vamos lá então. A gente acabou de entrar no Facebook aqui então, aparece essa tela inicial, tem até uma opção aqui de você impulsionar uma publicação, mas a gente não vai vir aqui, a gente vai vir aqui nessa setinha e em Criar Anúncios. Quando você entra no Gerenciador de Anúncios aqui, tem várias opções, mas a gente vai se concentrar aqui, qual o seu objetivo de marketing? É reconhecimento? É consideração? Ou é conversão? Nesse caso, a gente vai vir em Conversões. Aqui você coloca o nome do seu anúncio, o nome da campanha que você está criando, o teste A, B não precisa mexer, nem otimização. O teste A, B é quando você cria dois anúncios e você testa qual melhor, o A ou o B. Como a gente vai criar um anúncio só, caiu nessa página de conversão, aqui em cima você pode pular. Conversões aqui, você pode inserir o seu site, ou deixar em branco. Oferta, aqui é a grande sacada, a parte de público. Você vai criar um novo público, se você já tem um público criado, você pode inserir esse público aqui, nessa opção aqui, público personalizado. Aqui é a opção de localização, você vai direcionar os seus anúncios para uma determinada região, que você mesmo pode escolher, tá? Então eu vou vir aqui, vou colocar Suzano. Ele já dá a opção aqui para eu inserir. O estado, a cidade, enfim. Você percebe que aparece um raio aqui, o centro de Suzano, e o raio onde esse anúncio será veiculado. Mas você pode diminuir esse raio aqui também. Se você vir aqui nessa setinha, você diminui, você aumenta para 80 quilômetros ou diminui para 17 quilômetros. E tem outra opção também, se você quiser diminuir ainda mais o raio de atuação, onde o seu anúncio vai chegar, você pode vir em adicionar pino. Quando você adiciona um pino, a opção é menor ainda. Você pode colocar até 1 quilômetro o raio de atuação, ou seja, você pode colocar em um bairro aí da sua região. Quando você vem aqui em idade, eu normalmente deixo acima de 23 anos, tá? Dificilmente uma pessoa com menos de 23 anos vai contratar um pintor. Então a gente coloca aí de 23 a 65 anos ou mais, tá? O gênero você pode colocar todos. Tem a opção de você colocar só homens ou mulheres, tá? Também dá para você inserir essa opção aqui. Idiomas você deixa como está. Direcionamento detalhado, aqui você pode colocar o interesse que as pessoas têm, um assunto que as pessoas têm interesse. Por exemplo, arquitetura ou carros. A gente não vai mexer muito aqui para não tomar muito tempo também, mas você pode depois com calma inserir várias aqui, dezenas de opções de interesse que as pessoas, seus potenciais clientes podem ter. Conexão aqui é bem legal, bem interessante. Que conexão que você vai fazer com os seus anúncios? Então você pode direcionar os seus anúncios para as pessoas que curtem a sua página, os amigos das pessoas que curtem a sua página, ou você pode simplesmente excluir, deixar de fora as pessoas que curtiram a sua página. Aqui em posicionamento você pode deixar em automático. Parte de orçamento, também a gente vai deixar um orçamento aí de 20 reais por dia, um orçamento diário. E você gastará, ele está passando a informação, que você vai gastar 140 reais por semana. E aqui você passa direto e vai em continuar. Clicou em continuar, você vem aqui, ó, identidade. Aqui já aparece tanto a página no Facebook, quanto o meu Instagram. Então são os dois anúncios que eu vou criar, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Aqui embaixo, como a gente já fez anteriormente, é a imagem única. Aqui a gente vai carregar aquela imagem que a gente criou. Você pode vir em site para linkar com o seu site, ou com a sua página no Facebook. Eu vou linkar no meu site. Aqui você coloca o texto, aquele texto que a gente já falou no vídeo anterior. E aqui embaixo você insere seu site. Aqui no título, você pode colocar uma frase simples. Renove o seu lar. Ele vai aparecer só em alguns lugares, não é em todo lugar que vai aparecer. E aqui em cima dá para você ver uma prévia de como vão aparecer os anúncios. Por exemplo, aqui, ó, nos stories. E tem várias opções aqui, ó. Facebook, feed de notícias, enfim. Você vem aí, confirma. Prontinho, está criada a sua campanha. Bom, pessoal, você viu aí que é um anúncio básico. Você viu quantas opções existem ali para você criar vários tipos de anúncio, você segmentar o máximo possível. E aí agora, você já tem uma base. É só você fazendo testes aí, conhecendo um pouco mais essa ferramenta do Facebook, que também é utilizada para fazer anúncios no Instagram. Beleza? Então, deixe seus comentários, deixe a sua dúvida aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no nosso canal e também acionar o sininho para ser notificado no nosso próximo vídeo. Beleza? Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.